Olá, capitães! Hoje vamos falar sobre a munição explosiva no World of Warships, explicando exatamente como ela funciona, suas vantagens e desvantagens, e quando é a melhor opção para se utilizar com cada classe no jogo. A munição explosiva, também conhecida como HE, é uma das principais munições no World of Warships. Ela está disponível na maioria dos navios e é a principal munição utilizada por cruzadores e contra-torpedeiros. Suas principais características são a capacidade de explodir no primeiro impacto com o alvo atingido, causar incêndios e causar dano consistente nas áreas menos blindadas dos navios inimigos. A munição HE possui mecânicas bem simples por trás do seu funcionamento. Uma de suas principais vantagens é a capacidade de causar incêndios, algo que nenhuma outra munição no jogo consegue fazer. Incêndios são uma ferramenta poderosa, pois ao invés de causarem dano fixo, causam dano percentual. Ou seja, quanto maior o HP do seu alvo, maior vai ser o dano que ele vai receber de incêndios. Encouraçados são particularmente vulneráveis a esse tipo de dano, pois incêndios duram 60 segundos nessa classe, enquanto cruzadores e contra-torpedeiros só sofrem com incêndios por 30 segundos. Por outro lado, qualquer dano de incêndio é 100% reparável por navios com acesso ao consumível e equipe de reparo de danos, o que inclui todos os encouraçados do jogo. Algumas nações possuem munição HE com maior chance de causar incêndios do que outras, como é o caso da Grã-Bretanha, França e Japão. Os navios dessas nações tendem a ser particularmente efetivos contra encouraçados por essa razão. Pronto para assumir o comando dos navios mais poderosos do mundo, incluindo aqueles operados pelo Brasil? Prepare-se para uma experiência de jogo épica e imersiva, que já conquistou milhares de jogadores em todo o mundo. Ao clicar no link da descrição abaixo, você vai desbloquear um pacote de boas-vindas incrível para o World of Warships, incluindo o mais recente navio brasileiro, o Almirante Barrosa. Dois navios impressionantes, o imponente encouraçado New York e o ágil contra torpedeiro Mutsuki. Um milhão de créditos para expandir ainda mais sua frota, 300 dobrões para personalizar suas embarcações e 7 dias de conta premium para acelerar o teu progresso. Aproveite essa oportunidade exclusiva e eleve o seu jogo a um novo patamar. Confira o link agora mesmo e embarque em batalhas emocionantes. Uma característica importante da munição HE é a sua penetração. Via de regra, o valor de penetração de um progresso HE equivale a 1 sexto do seu calibre. Por exemplo, um canhão de 180 milímetros, como os de alguns cruzadores soviéticos, possui uma penetração de 30 milímetros na sua HE. Algumas nações, como a Grã-Bretanha e a Alemanha, possuem uma regra um pouco diferente, com a penetração da HE sendo equivalente a 1 quarto do calibre dos canhões. Assim, um canhão de 128 milímetros, como os utilizados por contra-torpedeiros alemães, conseguem um valor alto de 32 milímetros de penetração na sua HE. Vale notar que, ao contrário da munição penetrante ou semi-penetrante, a munição HE consegue penetrar a blindagem inimiga, mesmo que o alvo esteja angulado, situação em que o dano das outras munições seria bem reduzido. Para a HE, a única coisa que importa é se o valor de blindagem da área atingida é igual ou inferior à sua penetração. Se for, o projétil vai penetrar e causar dano sempre. É importante saber o valor de penetração da munição HE em seus navios para melhor definir quando ela vai ser a munição mais adequada para a situação. Além da penetração, o dano também é um fator muito importante. Dentre os armamentos presentes no World of Warships, a HE tende a ter o dano mais baixo entre eles. Por outro lado, ela é a mais consistente, devido às mecânicas de penetração que a gente acabou de explicar. Nações como França, Japão e Grã-Bretanha possuem um dano acima da média na munição HE, de forma que ela acaba sendo uma munição mais efetiva, mesmo em navios que normalmente utilizam a munição AP como principal armamento, como ocorre com os encuraçados britânicos, cuja HE é uma das mais letais do jogo. E aí, tá gostando do vídeo? Então não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Encuraçados geralmente se beneficiam mais de utilizar munição penetrante ou AP do que a explosiva. Entretanto, não devem negligenciar sua HE, que é a munição ideal para se utilizar ao lidar com contra-torpedeiros, pois ela causa um dano alto e pode desabilitar ou até mesmo destruir completamente seus equipamentos, como torpedos, canhões, leme e motor. A munição HE também é a melhor escolha contra encuraçados inimigos que estejam bem angulados, pois como a gente já discutiu por aqui, a HE é a única munição que não perde efetividade ao lidar com alvos angulados, oferecendo um dano mais consistente do que AP nessas situações. Além disso, podem causar incêndios que, como a gente já viu, são uma arma letal contra encuraçados. Contra cruzadores, o ideal é sempre usar munição penetrante, mas, em alguns casos, caso a tua HE tenha um valor alto de penetração e o cruzador inimigo tiver uma blindagem de cidadela fraca, a HE pode sim ser mais efetiva, podendo penetrar a cidadela e causar um dano massivo. Por exemplo, o encuraçado brasileiro Rio de Janeiro possui uma alta penetração de 76mm na sua munição HE, o que lhe permite penetrar a cidadela de cruzadores leves, como o Omar ou o Largentina. Cruzadores utilizam a munição HE como seu armamento primário, salvo algumas exceções, como os cruzadores pan-americanos. Sua alta taxa de disparo combina perfeitamente com os princípios de dano mais baixo, porém mais consistente da munição explosiva. Ao enfrentar contra torpedeiros, a HE sempre vai ser a melhor opção para os cruzadores, pois a munição AP pode ricochetear facilmente contra essa classe angulada, ao mesmo tempo que não consegue armar em sua lateral pouco blindada quando expõe ela. Contra encuraçados, a HE também é a munição ideal, pois sua penetração é suficiente para causar dano nas partes menos blindadas, como a proa, popa e superestrutura dos navios, além de causar incêndios com mais consistência do que qualquer outra classe. Agora, ao enfrentar outros cruzadores, a HE só vai ser recomendada quando eles estiverem angulados. Quando um cruzador inimigo apresentar sua lateral para o teu cruzador, o ideal é usar a munição penetrante para atingir a cidadela, o que vai resultar num dano maior do que você causaria com a munição explosiva. Contra torpedeiros raramente usam qualquer munição além da HE, pois seus canhões são muito pequenos para que a sua AP tenha penetração suficiente para ser útil fora de situações bem específicas, que requerem um conhecimento bem mais aprofundado do jogo. Sendo assim, você pode ter como regra inicial que a HE é a única munição que você deverá utilizar ao enfrentar contra torpedeiros encuraçados, por seu dano consistente e capacidade de causar incêndios. O mesmo vale ao enfrentar cruzadores, com a AP só se tornando uma alternativa viável a distâncias abaixo de 4km contra um cruzador com a lateral exposta. Em qualquer outra situação, a HE vai ser a tua melhor amiga. Com um dano consistente e mecânicas de penetração mais simplificadas, a munição explosiva é ideal para quem ainda está aprendendo as mecânicas básicas do jogo. Mas não deixa de ser uma parte essencial do arsenal de jogadores veteranos. Agora que você já está ligado em tudo o que precisa sobre a munição HE, é hora de pôr em prática o que você aprendeu. Escolha sua embarcação favorita e mostre que você tem o que é preciso para vencer as batalhas que lhe aguardam em World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!